e aí galera beleza antes de dar continuidade ao vídeo eu queria falar que sábado eu postei o vídeo número 32 tocando uma música de rádio de som ficou bem legal o vídeo mas infelizmente nem todos que receberam as notificações do vídeo então vou deixar o link do vídeo fixado nos comentários dá uma assistida lá tá bem legal beleza o 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 Se eu te roubar Se eu sair do seu ar Tem uma câmera no canto do seu pai Um som dentro do carro E não me abro Não me abro Se eu te roubar Eu não sei Que eu não sei Que eu não sei Ninguém entende O que eu estou Eu não sei Não, 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 não Não, não, não Não me dá pra nós Abre a minha vida Abre a minha vida O que eu sei Se eu te roubar Se eu te roubar Se eu te roubar Se não vão te roubar de mim 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 Se não vão te roubar de mim